Música Olá, boa tarde. Começa agora o plantão da TV Fevale desta segunda-feira, 27 de janeiro. Há exatamente um ano, aconteceu em Santa Maria uma das maiores tragédias já vistas no Brasil. 242 jovens morreram em um incêndio na boate Kiss. A partir deste dia, o país voltou a atenção para o PPCI, Plano de Proteção contra Incêndio. Em Novo Hamburgo, não foi diferente. Veja na reportagem a seguir. Extintores, luzes de emergência, placas que indicam o caminho. Tudo isso faz parte de um plano de proteção contra incêndio. Desde 1978, esta empresa desenvolve projetos de PPCI. Mas depois da tragédia em Santa Maria, o efetivo e a procura pelos serviços aumentaram em 700%. Após, infelizmente, o incidente da boate Kiss, a procura aos PPCIs ficou muito intensa. Então, o nosso departamento de projetos, que era com duas pessoas, hoje está com 14. Então, infelizmente ou felizmente, para nós, o nosso serviço aumentou muito. E nós nos preocupamos também em instalar os equipamentos, orientar nossos clientes, principalmente sobre saídas de emergência, instalação de equipamentos, enfim, no geral, da prevenção de incêndio. A quantidade de arquivos e pastas não esconde a grande demanda. Cerca de 30 projetos são entregues a cada dia para a vistoria dos bombeiros de toda a grande Porto Alegre. De acordo com o Major Kleber, comandante do Corpo de Bombeiros de Novo Hamburgo, todos os estabelecimentos públicos do município foram fiscalizados. Elas não estão todas com alvará. Algumas estão com notificação de correção de exame, outras de inspeção, entendeu? Mas todas elas têm condições, elas não são interditadas, elas não oferecem risco às pessoas que ali frequentam. Existe algum processo documental, ou seja, falta um documento para regularização do alvará. Mas todas elas já estão em processo de renovação. O Major reforça ainda que as medidas de segurança dependem do esforço de todos, órgãos públicos e de segurança, empresários e também dos usuários. É importante que quando a pessoa vai para um local de reunião de público, sejam bares, restaurantes, igrejas, museus, enfim, todo e qualquer lugar que reúne uma grande quantidade de público, ela tem que prestar atenção nas saídas de emergência. Isso é importantíssimo. Nas casas noturnas, principalmente, agora, verificar a capacidade de público, pegar as informações com o profissional responsável, a pessoa que está trabalhando, o encarregado do local de entrada, para ver a capacidade de público. E no momento que entra, verificar as saídas de emergência. Isso é importante, que ele consiga se posicionar, muitas vezes, num local estratégico, que consiga ter acesso fácil a saídas de emergência. Bem, uma triste história que serviu de alerta para todos os brasileiros. E a ponte da Rua Javari, no bairro São Jorge, está sendo reparada? A obra iniciou na semana passada e deve ser concluída em 20 dias. A estrutura foi danificada no ano passado em função das cheias que aconteceram na cidade e de uma infiltração na rede de esgoto pluvial que afetou a parte inferior da ponte. A lateral do terreno, que foi deteriorado na margem do esgoto, também vai ser consertada. A reestruturação será realizada por meio da Secretaria de Obras Públicas e Serviços Urbanos. O custo da obra é superior a R$ 16 mil. E ainda falando de obras nas ruas da cidade, teve início oficialmente hoje a recuperação e colocação de asfalto na Avenida Nações Unidas, que desde as obras de extensão do trem, está praticamente sem condições de passagem de veículos. Hoje, a via ficou interditada entre as ruas José do Patrocínio e Joaquim Nabuco, no sentido centro-bairro. A empresa contratada informa que não há previsão para liberar o local e que ao longo de todo o dia podem ocorrer outros bloqueios. Por isso, a melhor alternativa é buscar outra opção para se deslocar dentro da cidade, inclusive à noite. E amanhã, nossa equipe vai conversar com a administração da cidade para falar sobre o andamento e também a conclusão dessas obras. E o plantão da TV Fevale fica por aqui. Amanhã nós voltamos ao vivo, às 5 horas da tarde, com as principais notícias de Novo Hamburgo e região. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho